Técnico do Santa Cruz, João Brigatti, está na marca da cala, está na marca do pênalti, está prestigiado. Pois é, a direção de futebol do Santa pode demitir o técnico João Brigatti. Ele não está agradando parte da direção, há uma divergência. Eu soube que realmente já tem gente querendo que ele saia antes do jogo da Copa do Brasil na terça-feira, que é um jogo muito importante para o Santa Cruz, diante do Cianote lá no Paraná, vale 1 milhão e 700 mil. A direção não confirma, óbvio, o presidente Joaquim Zerra também não, mas o zum 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 é muito grande entre conselheiros, entre pessoas que colaboram com o time do Santa, de que o treinador não dá mais. Por falar em treinador, nesse domingo a direção do futebol do esporte deve bater o martelo. Se não for com o Dorival Júnior, tem mais dois nomes que o presidente Milton Bivar está conversando. Eu falei com o Milton e ele me disse que eu aguardasse um pouco, calma, e dei uma risada. Apesar da direção do futebol do esporte dizer que só anuncia o técnico na segunda-feira, portanto, né, hoje, nesse domingo, há a possibilidade de fechar o contrato e que na segunda o treinador chegue e já assine com a equipe do esporte clube do Recife. Eu estou atrás da informação, eu estou ligando, eu estou procurando, mas, olha, está muito fechada ainda essa questão da definição do técnico da equipe do esporte clube do Recife. Nesse domingo, o Náutico enfrenta a equipe do Retro. Ah, queza? É um teste para o Náutico. Vamos ver o Náutico diante do Retro, que é um time que vem crescendo, um time de qualidade. E, olha, se o Náutico realmente passar e ganhar da equipe do Retro, também faz história no Campeonato Pernambucano de Futebol. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é muito importante para a gente, galera. É isso. Faz o seguinte, faça parte do clube de membros aqui, você clica e faz a doação para o canal, né? Você pode ser sócio, torcedor raiz, torcedor apaixonado, torcedor fiel. E aí, você, claro, tem benefícios e participa com a gente aqui das lives, tá bom? Se não quiser também, você ajuda o canal e está sempre participando aqui, que é importante para a gente, tá? Olha, galera, nessa manhã de domingo, a informação que a gente tem é o zum zum zum, aliás, eu acordei com a informação de colaboradores do Santa Cruz, as pessoas que, ó, Roberto, a situação do técnico está ruim, depois dessa derrota contra a equipe do Botafogo, pela Copa do Nordeste, o time ficando na lanterna da competição, o time que até agora não deu liga, não participou, olha, pode ser que o treinador caia. Eu comecei a tentar cercar algumas fontes, não diretamente com o presidente nem com algum diretor de futebol, mas com as fontes, pessoas que convivem com, hoje, a direção de futebol do Santa, e há uma divergência de alguns que querem, inclusive, a saída do João Brigatti antes do jogo contra a equipe do Cianorte. E aqui eu não estou criando um clima, nem gostaria, torcedor, não é minha praia fazer isso, eu respeito muito, inclusive, torço para que ele fique no santo e faça um bom trabalho. Mas eu uso o zum, que está aí, a gente como jornalista tem que passar, não estou criando um clima também, vou torcer muito para o Santa Cruz ganhar a equipe do Cianorte, porque é um jogo que vale 1 milhão e 700, e eu quero muito que o Santa Cruz bote esse dinheiro no bolso, que vai ser muito importante para uma Série C. Mas a notícia está aí, o Zuzu está aí, e a gente tem que ficar ligado, até porque quando fala que o treinador está prestigiado, a gente já fica meio preocupado. E o João Brigatti não mostrou nada até agora. Quer dizer, os jogadores chegaram, ele mesmo hoje não tem uma definição do time do Santa, não sabe qual time que ele vai colocar em campo, uma hora é um time, outra hora é outro, não passam o entrosamento para a equipe, até para os jogadores, jogadores mesmo, eles não têm uma certeza de que são titulares ou não são. Enfim, está complicada a situação do João Brigatti no comando técnico da equipe do Santa. Eu estou passando isso, torcedor, porque é o Zuzu, é o boato, é a boca pequena, é todo mundo falando, então a gente fica ligado. Não é oficial ainda, a direção do Santa não confirma nada, pelo contrário, a gente não tem nenhuma informação oficial que o treinador pode cair, essa coisa, mas é um Zuzu que está na cidade. Então a gente fica aguardando. Santa Cruz, como eu falei, tem o jogo da próxima terça-feira contra o Cianorte lá no Paraná, pela segunda fase da Copa do Brasil, o nosso representante, o representante de Pernambuco, na segunda fase da competição, e vou torcer muito para que o Santa consiga passar por esse time do Cianorte, que é um time invicto lá no Campeonato Paranaense, e é um time realmente que tem investimento, mas a camisa do Santa é grande, é gigante, então o Santa tem que pensar em chegar lá e passar de fase para colocar um milhão e setecentos mil reais no bolso, que vai ajudar muito nesse momento, realmente que se inicia esse processo da nova gestão do Santa nesse ano de 2021. Olha, torcedor do esporte, claro que você está na expectativa de quem vai comandar o time, até porque o esporte precisa já do novo treinador para começar a trabalhar, para começar a definir a equipe, ver quem vai ficar, quem não vai, e pode ser um treinador chegando, não quero fulano, não quero ciclano. O Dorival Júnior, ele fez a proposta para o esporte, o esporte fez uma contraproposta, e o Dorival estudou e fez outra contraproposta. E aí, a negociação está nesse pé. Eu falei com o presidente Milton Bivar eleito, pelo WhatsApp, e ele me falou que aguardasse um pouco, calma, que vai definir. O Carlos Federico, que é o vice-presidente, disse que nessa segunda-feira anuncia o nome do novo treinador. Mas desde o sábado, que o pessoal já está em contato com o Dorival, para ver se define com ele, ou não, com dois treinadores que estão aí. Muita gente especula o Thiago Nunes, outros especulam o próprio Luxemburgo, ou o Mano Mendes, Mano Mendes não, que foi embora para a Arábia, foi ganhar lá nos Emirados Árabes. Mas, outros treinadores que estão no mercado aí. Então, a qualquer momento, nesse domingo, pode ser definido o técnico. E o que acontece? Definindo o técnico, anuncia na segunda-feira, porque ele vem assinar o contrato, o esporte só vai anunciar quando ele botar a assinatura dele no contrato. Então, mas pode ser definido nessa segunda-feira o nome do novo técnico da equipe do esporte, que vai começar a trabalhar com esse time. Vai ver os jogadores que atuaram, aliás, segundo informações, os treinadores que estão conversando com o esporte, já assistiram o jogo do esporte contra o 13, 2x2, pela Copa do Nordeste, no último sábado. O jogo que aconteceu foi apenas para cumprir tabela, mas o César Luciano colocou o time diferente, com vários jogadores da base, jogadores que estão em ascensão, para o treinador conhecer e ver o elenco que tem. Porque os outros jogadores, Tiago Neves, Toró, todo mundo já conhece, o Neilton, enfim, jogadores treles. Então, essa definição pode acontecer a qualquer momento, nesse domingo, nessa segunda. então, o presidente Milton Bivar, junto com sua diretoria, anunciar oficialmente o nome do novo técnico, o Rubro Negro. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No A ou na Terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Olha, jogão no Campeonato Pernambucano, para a gente ver quem é quem. Diz um amigo meu, quem tem garrafa vazia para vender, porque vai ter o jogo entre Retro e Náutico. O jogo é Retro e Náutico, que é chamado Retro, o jogo é na Arena de Pernambuco. Então, às quatro da tarde, o Campeonato Pernambucano, o Náutico 100%, o Náutico, se ganhar, vai fazer história, vai conseguir a sexta vitória no início do Campeonato Pernambucano espetacular, do técnico Hélio dos Anjos e do time do Náutico. E o time do Retro, que vem de goleada no Campeonato Pernambucano, fez uma campanha extraordinária na Copa do Brasil, eliminou o Brusque, e depois jogou de gol vai igual com o Corinthians e só perdeu nos pênaltis. Então, a gente vai ver um jogo aberto, um jogo realmente onde o Náutico joga no 4-3-3. O Retro também deve utilizar um 4-3-3 ou até um 4-4-2. Mas a gente vai ver um jogo dinâmico, um jogo com muita intensidade, um jogo realmente para frente, um jogo bom de se assistir. Espero que realmente a gente possa ver o melhor do futebol, porque ultimamente a gente não está vendo essa coisa acontecendo no nosso futebol. Então, vamos esperar que a gente tenha um jogo aberto, um jogo realmente na bola, com jogadas criativas, com lances realmente de empolgar e de emocionar o torcedor. Então, se o Náutico ganha, faz história. Se o Retro ganha, já vai para cima do Náutico também para buscar ficar na vice-liderança da competição. Então, isso vai mexer, sem sombra de dúvidas, com o torcedor pernambucano nesse domingo de futebol. Olha, não esquece, hein? Dá um like aqui, por favor, no canal. Esse, o joinha, ativa o sininho. Se inscreve no canal, aí ativa o sininho. Compartilha o vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião sobre o que a gente falou, se você concorda, não concorda. Enfim, mas participe do canal. Valeu, galera! Fica na paz, fica com Deus. Grande abraço. Valeu, bom domingo para todo mundo. E aí E aí E aí